Aleluia! 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 Salve-se, moça, Pai do Seu rei! Amém! Peço que a igreja Louvindo o povo! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! 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 Valeu! Aleluia! Se a noite aparecer E o frio supermerer E o amigo eu me deixar Não, não Virei meu coração Chorar a solidão Embora tudo esteja mal Uma dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como fui Me levantou Jesus Me levantou Jesus Bendito é o Senhor Jesus Que a cada dia nos levanta Vamos crer Glória a Deus Vemos Vales no horror Meu coração passou E eu pude suportar Glória a Deus Não, não Existe mal aqui Que Deus Que Deus não possa vir E a tudo derrotar No ar No ar Dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim Toque o Senhor Jesus Toque o Senhor Jesus Diferente Desensado no vento Seja curado Seja livre Seja liberta Mas é um toque de fé diferente Jesus Então toque Toque em Jesus Toque em Jesus E toda a sua vida vai mudar Eu sei Sabe por quê? Por quê? A minha mudou A tela mudou A nossa mudou Oh Oh No ar Dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como foi Me levantou Jesus Me levantou Jesus Me levantou O ar Dessas o encontrei Suas vestes eu toquei Trazia a luz Trazia a luz pra mim E eu tão fraco como foi Me levantou Jesus Me levantou Sim Me levantou Me levantou Me levantou Jesus Me levantou Jesus Louvado seja o Senhor Jesus Amém 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 Queridos Qual é? Quem é que meu filho? É você? Né? O Hélio O Hélio Alguns dias irmão Eu hoje me lembrei O Hélio Ele chegou pra mim e disse assim O pastor Ele passou essa bateria Eu to doando a igreja E passaram alguns dias E eu deixei de propósito Por que? De propósito Porque as vezes a gente dá algo pra casa de Deus E por aí que dá as vezes a gente enche o ego, né? E eu deixei pra ele ficar sofrendo um pouquinho Mas eu dei O pastor nem lembrou Mas ele deu essa bateria pra igreja Ele é o patrimônio da igreja E eu quero agradecer a ele Dizer que Deus é bom E eu to orando pra mandar um guitarrista Né? To orando pra mandar um músico Pra que essa banda fique completa Quer dizer, nunca vai ficar completa Porque o nome é banda Né? Mas que ela fique completa Uma banda completa Uma banda completa Então é que Deus te abençoe E eu to orando pra você E você hoje vai pregar a palavra de Deus Tá certo? Pregue com força Só não entregue hoje o cartão de vidro Mas o resto você também vai pegar tudo Amém? Deus queridos irmãos Apagam sempre os olhos Glória a Deus Glória a Deus Deus queridos irmãos Enquanto eu atrova a início comigo Eu falei aqui Abra sua Bíblia comigo No livro de 1 Reis 1 Reis 1 Reis, capítulo 19 Glória a Deus Glória a Deus Só deixe Vamos dar esse primeiro Deixa eu mandar esse primeiro aqui Vai dar uma vez Livro de primeira vez Capítulo de número 19 Aleluia E o versículo do número 13 Desde já eu quero agradecer a Deus Pela rica e a oportunidade Desde quarta-feira Eu não fui nem trabalhar Mas peguei uma informação na garganta E pedindo a Deus Que quiser me tomar o tempo todo Para a gente poder ministrar Vou pregar essa noite Até a uma voz apertando Quando Deus me deixar Eu vou pregar essa noite Quando Deus achar Eu digo amém Amém Diz assim o texto E sucedeu que Ouvindo a Elias E não for E não for Amém Vão